É, Ronaldão, está querendo postar o vídeo dele, não deu tempo de postar. Ah, hoje você vai pagar tudo o que você fez, ele falou. Ó, está top, hein. Foi assim que ele vai fazer você pagar tudo o que você fez, Ronald, segunda-feira. Ó, não tem o que fazer. Ele falou que vai levar tudo o que o japonês não levou aqui, ó. Rapaz, começou frenético, hein. O homem abriu a carta de ferramenta cedo, hein. É, mas também está top, ó. Ó, está uma galinha, tudo o que precisa está, ó. Uma galinha top. Ó aí, pegou bitela de novo, hein. Ah, Ronaldo. Fica aí, no camarote, hein, Ronaldo, ó. Fica assistindo o menino Rafa aqui, ó. Foi que vai mandar pelo menos uns 35 vídeos para você, na sequência, sem repetir. No mínimo. No mínimo. Ó aí, para você ver. Foi que vai amaciar esse ponto. Olha isso. Olha, olha que bitela. Você está doido. O homem foi assim, está com aquelas imagens na cabeça. Só fala tirápia, tirápia, tirápia. Diz que é muita imagem, Ronaldão. Não tem o que fazer, ó. Você foi mandando aqueles vídeos para ele. Ficou todas aquelas imagens na cabeça. Ele veio buscar tudo elas, ó. Olha isso aqui, ó. Bonita, Rafa. Vamos para cima. É isso aí. Mais uma para abrir essa. Vamos para cima. Tchau.